Abril de 2021. Chegada a Jericoacoara. Hoje, finalmente começa a tão esperada viagem para Jericoacoara. Saí da casa animado e cheio de expectativas. Peguei um voo para Fortaleza e de lá segui de carro a Jericoacoara. A viagem até a vila foi longa, mas as paisagens ao longo do caminho já começaram a me encantar. Dunas, coqueiros e aquela brisa quente característica da região. Cheguei à vila à tarde e fui direto ao meu alojamento. No dia 2, descobrindo a vila, acordei cedo para aproveitar o máximo do dia. Jericoacoara é uma cidadezinha encantadora. As ruas de areia dão a sensação de estarmos em um lugar paradisíaco. Caminhei até a praia principal, que é linda. A água é cristalina e a temperatura perfeita para um mergulho. Passeio de carro pelas dunas. Hoje, reservei um passeio de carro para explorar as famosas dunas de Jericoacoara. Foi uma aventura emocionante. O carro subiu e desceu pelas dunas íngremes e fizemos paradas em lagoas de água doce escondidas entre as dunas. A lagoa do paraíso vive à altura do seu nome. A água era incrivelmente azul. À noite, aproveitei para explorar, mas a vida noturna digeri. Fui a um forró local e dancei até tarde. As pessoas aqui são muito acolhedoras e alegres. Lagoa azul e lagoa do paraíso. Hoje, fiz um passeio imperdível para as lagoas azul e do paraíso. A água nessas lagoas é incrivelmente azul e transparente. Passei o dia relaxando nas redes sobre a água. No final da tarde, subi à duna do pôr do sol para assistir a um dos mais belos espetáculos da natureza. O pôr do sol em Jericoacoara é realmente algo mágico. As cores no céu eram indescritíveis. Descobri que Jericoacoara, carinhosamente apelidada de Jeri pelos locais e visitantes, é uma das joias mais brilhantes do litoral nordestino do Brasil. Localizada no estado do Ceará, esta vila costeira conquistou o coração de viajantes de todo o mundo por sua beleza natural, deslubrande e atmosfera descontraída. Jericoacoara é famosa por suas praias de areia dourada e águas cristalinas. A praia Jericoacoara, também conhecida como praia principal, é o ponto central da vila e oferece uma vista espetacular para o oceano. Jericoacoara é o local perfeito para andar, praticar windsurf ou simplesmente relaxar sobre o sol tropical. Dunas de areia imponentes As icônicas dunas de Jericoacoara são outra atração imperdível. Os aventureiros podem desfrutar de passeios emocionantes de bugre ou quadriciclo pelas dunas, que oferecem vistas panorâmicas espetaculares. A duna do pôr do sol é especialmente popular para assistir ao pôr do sol mais incrível da região. Atmosfera relaxante O que torna Jericoacoara ainda mais especial é sua atmosfera descontraída. As ruas de areia, a ausência de carros e a comunidade acolhedora criam um ambiente onde o estresse simplesmente desaparece. A noite em Jeri é animada com forrós tradicionais e restaurantes à beira-mar que servem pratos deliciosos de frutos do mar frescos. Jericoacoara é uma área de proteção ambiental A vila tem regras rigorosas para proteger sua beleza natural e os turistas são incentivados a fazer sua parte para manter Jeri limpa e intocada. Jericoacoara é verdadeiramente um paraíso escondido no nordeste brasileiro. Seja você um amante da natureza em busca de aventuras, emocionante ou alguém que procura tranquilidade à beira-mar, Jeri tem algo para todos. Esta vila encantadora combina beleza natural, deslumbrante, com uma vibe relaxante que torna um destino inesquecível para qualquer viajante. Jericoacoara é um daqueles lugares que deixa uma marca permanente no coração de todos que têm a sorte de visitá-lo. Dia de despedida Hoje é o meu último dia em Jericoacoara e foi difícil me despedir deste paraíso. Aproveitei a manhã na praia principal, mergulhando e fazendo uma última caminhada pela vila. À tarde, comecei minha jornada de volta para casa. Essa viagem foi inesquecível. Jericoacoara é um lugar único, com sua beleza natural e vibe relaxante. Mas, com certeza, vou voltar um dia. Até logo, Jeri. Se você gostou deste vídeo, por favor, se inscreva no meu canal. Aproveite aqui estes últimos minutos do vídeo para aproveitar e ver estas belas paisagens, lindas e maravilhosas. Se você gostou deste vídeo, por favor, se inscreva no canal. E se inscreva no canal.